Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal, porque eu decidi criar um quadro aqui no meu canal do YouTube E o nome do quadro é Dicas da Fê Toda semana... Tipo assim, uma semana sim, uma semana não Eu vou vir aqui, dar uma diquinha pra vocês Uma diquinha minha que eu aprendi sozinha, descobri sozinha Mas eu acho que vocês devem conhecer, mas eu vou dar da minha forma Então, eu criei, acabei de criar um quadro e o nome do quadro é Dicas da Fê Então, tá certo que uma semana sim, uma semana não Eu vou vir aqui no canal, dar a minha diquinha Então, gente, vamos começar com a diquinha de hoje Se você quer saber qual a diquinha de hoje, é só continuar assistindo o vídeo Vem comigo! Bom, gente, a diquinha de hoje é meio que uma diquinha de amiga, sabe? Aquela amiga do peito, que gosta de dar dica pra outra amiga E eu sei que... Vocês são meus amigos, vocês são minhas amigas Então, mais do que eu dar uma diquinha pra vocês e mostrar o que eu sei É... Eu tô aqui com um creme de hidratação Isso mesmo, ó, esse creme de hidratação é na Monange E a minha diquinha é que tem como você tirar a maquiagem do rosto com o creme de hidratação sim E, gente, ele tira tudo Tudo mesmo Você não tem noção de como é milagroso o creme de hidratação Eu acho que tem muitas pessoas que acabam gastando dinheiro sem dinheiro com o demaquilante Eu acho normal você queira comprar esse demaquilante ou seu lente sumedecido Pra poder tirar essa maquiagem do rosto Mas tem muitas pessoas que acabam não tendo condições financeiras de comprar Porque acaba sendo um pouquinho caro Tem demaquilante da Nivea Que acaba sendo 30 reais Um potinho pequeno que não dura nem um mês Tem demaquilante nesse umedecido também Que é 15, 25, 35 reais E tem 25 lenços também Não acaba durando um mês Porque o creme se maquia todo dia Vai usar o lencinho todo dia E não vai durar direito Então eu decidi trazer aqui De como você tirar sua maquiagem com o creme de hidratação Isso mesmo Esse meu creme de hidratação da Monange Ele custou apenas 5 reais Eu paguei 5 reais nele E ele é de 200ml E já faz... Acho que 15 dias que eu comprei ele E eu tô tirando minha maquiagem com ele, gente Eu não achei que ele agrediu meu rosto Eu não achei que ele machucou meu rosto E ele é maravilhoso Porque ele é um creme de hidratação Ele não vai agredir seu rosto Ele não vai machucar seu rosto Porque ele é um creme de hidratação Que você também pode até usar No auxílio de você passar no seu rosto Pra poder hidratar o seu rosto Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Pra tirar minha maquiagem com esse meu dedo Creme de hidratação Vem comigo Então, gente Eu uso com uma ajudinha de um algodão Eu pego um algodãozinho assim normal Mas se você preferir Você pode comprar aquelas rodinhas Pra tirar a maquiagem mesmo Que tiram como demaquilante bifásico Aquelas rodinhas que tem Mas eu uso algodão Aí eu pego meu creme E coloco uma gotinha aqui Eu coloco uma gotinha mesmo de creme E espalho assim com o dedinho no algodão E venho tirando Aí eu espalho assim E gente, sai tudo Eu vou tirar só de um lado do rosto Pra vocês verem a diferença De como que é E que sim, é verdade Dá pra tirar tudo do rosto Aí se você viu que acabou Você vem Põe uma gotinha Espalho com o dedinho E aí eu vou tirar Sua maquiagem Gente, pra vocês terem noção Ele tira até rímel à prova d'água Tira rímel à prova d'água Do seu rosto Você tá com aquele rímel Que você não consegue tirar De jeito nenhum Que você acha que tá tendo trabalho Pra tirar Pode dizer que O creme hidratação Vai tirar o seu rímel à prova d'água Eu não tô com rímel à prova d'água Hoje eu tô com o rímel da Maybelline Normal Que sai com água morna E tá saindo com o demaquilante Mas porque Como eu sei que Como que eu sei que ele tira Rímel à prova d'água Porque eu já testei Uma vez quando eu usava O meu The Colossal Que era a prova d'água E vocês sabem Que esse rímel da Maybelline Ele não sai de jeito nenhum De jeito nenhum Só com o demaquilante mesmo E o meu O creme tirou Todo o meu rímel Eu vou ver se eu compro O rímel desse da Maybelline À prova d'água Pra me testar E vocês verem Que sim Ele tira E se você tem esse rímel em casa Tenta tirar com o creme de atenção Pra você ver Que sai mesmo Gente Sai de verdade Ó, vou tirar o batom Olha gente Ele tirou toda Minha maquiagem Toda, 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 toda Tirou tudo Gente Olha meus cílios Ó Gente Isso é maravilhoso Você não tem noção De como que isso é maravilhoso Tipo assim É Você tem seu demaquilante Você tem seu demaquilante Mas acabou Que seu demaquilante acabou E você não quer Tomir de maquiagem De jeito nenhum O que que você vai fazer Pega seu creme de hidratação Tira sua maquiagem Linda e pele Vai dormir com seu rosto limpinho Sem nenhum resíduo de maquiagem No seu rosto Olha gente Tirado Tudo Toda maquiagem É tirada do seu rosto Com apenas Creme de hidratação Gente Isso é maravilhoso Você não tem noção De como que É bom E acaba sendo um auxílio Pra poder Você tirar sua maquiagem E hidratar seu rosto Ao mesmo tempo Agora eu vou tirar desse lado Aqui ó Pra vocês verem que ele funciona mesmo Vocês já viram né Que ele funciona E que é uma diquinha maravilhosa E se você quiser Você pode compartilhar Com as suas amigas Fala amiga Você não sabe Na maior Eu descobri que tem como Tirar a maquiagem do rosto Com creme de hidratação Gente Isso aqui Eu não sei disso aqui De hoje não Tá Pra se alguém Vim comentar Nos meus comentários Aqui Falar que isso é antigo Que já sabia Tá Eu Tô apenas vindo Passar O meu vídeo Da forma que eu sei E passar Pra minhas leituras Que não devem conhecer E tem como Sentir a maquiagem Do rosto Com apenas Creme de hidratação Gente Eu queria ter tirado a maquiagem Uma maquiagem preta Mas eu gravei um vídeo Com uma maquiagem que eu fiz Um molhão preto No canal E eu acabei perdendo O vídeo que eu fiz Eu tirei toda a minha maquiagem Com Eu tirei toda a minha maquiagem Toda 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 E eu tava com a maquiagem Preta E saiu tudo 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 Olha gente Como tira E acaba de limpar No seu rosto todinho E pra limpar E pra limpar os cílios Como que eu faço Eu venho assim Com o dedinho Eu puxo assim pra baixo Assim ó E em seguida E em seguida Eu venho assim pra cima Ele limpa tudo O que eu terminei de limpar De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de não gostei Pra mim Que isso vai ajudar muito Na divulgação do meu vídeo Se inscreve aqui no meu canal E eu também vou deixar linkado Aqui no box de informações Todas as minhas redes sociais Pra vocês se lerem conhecer E também vou deixar o link do meu blog Que lá eu vou deixar linkado O produtinho que eu usei O meu creme de hidratação E qual outros cremes de hidratação Que você pode comprar também Então meus amores É isso Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau